Oi amigas, tô passando aí já já pra pegar vocês, hein? Vai ser muito divertido! Já tô indo! Até já! A Bela já tá chegando! Ih, vai ser muito legal! Dá um... Ali! Ali! Ah! Vem! Elza! Ana, vem, vem! Oi, Elza! Oi, amiga! Cadê a Ana? Oi, Ana! Oi, Elza! Oi, meu cachorro! Vamos dançar? Vai! Dança, dog! Olha lá! Vocês estão vendo o que eu tô vendo? O vendedor de flores! É! Vamos lá? Não, ele é meio estranho, esquisito! Não parece ser confiável, não vamos não! Estranho como? Ai, sei lá, eu não gostei! Ah, vocês não podem julgar as pessoas pela aparência! Ele pode ser uma pessoa legal! Vamos lá sim! Não! Vai lá! Não! 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 Vamos abrir? Vamos! Não, não vamos! Ah, vamos sim! Não! Não! Entra, entra! Não! Moço! Pra mim! Ai, que lindo! Viu, meninas? A gente não pode julgar as pessoas pela aparência! Ele é um bom moço! Tem certeza? Sim! Ele é muito legal! Você quer ir pro baile com a gente? Você gosta de dançar? Então, vamos embora! Todo mundo dançando! Olha! Ele é um bode! E para assistir outros vídeos super legais Clique nas miniaturas dos vídeos Obrigada por assistir Tchau Beijinho doce